O Natal iluminado começa neste sábado, a grande inauguração vai ser com uma missa às 20 horas no Santuário Nacional. Logo após a missa, por volta de 21 horas, nós vamos ter a benção do presépio. Após a benção do presépio, será acesa a iluminação de Natal em todo o entorno do santuário, com uma grande queima de fogos. O presépio é uma grande novidade para este ano, ele está num local novo, o ano passado ele foi feito no próprio Jardim Norte, este ano ele está no pé da Torre Brasília. O momento da missa será televisionado, depois da benção não, porque fica aqui na parte externa, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas depois as pessoas podem estar acompanhando aí pelo a12.com. As apresentações da Camerata do Pensa, elas vão acontecer todos os sinais de semana, até o final de semana de 21 de dezembro, que antecede o Natal. Essas apresentações acontecem aqui no presépio, no sábado, sempre após a missa das 18 horas, então é por volta de 19h30 mais ou menos as apresentações no sábado, e no domingo sempre após a missa das 8 horas da manhã, por volta então de 9h15 da manhã, essas apresentações acontecem aqui no presépio. Obrigado.